Fala galera, beleza? Aqui é o Curitiba para o vídeo. Galera, saiu a atualização do 3.7.3.0. Nesta atualização eu não trouxe vídeo para o canal separado, porque só saiu uma coisa. Que foi transformar as berries, as frutinhas, em bagaças. Que são as frutas amassadas que te dão, te regeneraram a vida, te dão comida e sede. Algumas coisas assim, eu não testei todas, eu vou testar agora com vocês. Mas foi isso que ele trouxe na 3.7.3.0. Na 3.7.4.0, eu não sei o que ele trouxe, não entendi muito bem. Mas foi alguma coisa a ver com as berries também, com as frutinhas. Já na 3.7.5.0, que está escrito como roteiro de março. Ele trouxe o que vai passar no mês de março, com as atualizações, com o unturned em geral. Na 3.0. Ele falou que em março, em fevereiro ele pegou, colocou, foram adicionados milhares de itens, foram adicionados muitos itens mesmo. Ele foi vendo as sugestões da galera e foi adicionando. Em março ele vai continuar com isso, tentar finalizar o mapa canadá em março. Ele falou, vamos tentar finalizar o mapa canadá em março. E vamos tentar trabalhar, colocar para funcionar o workshop. Que se não me engano, deve ser o da Steam. Para quem não sabe o workshop é da Steam, funciona de uma certa forma. Você criou o jogo, que nem ele criou o jogo. Alguém vai lá e cria um mapa para esse jogo, joga no workshop para a galera poder baixar, para não ficar entrando em site e tudo mais. É assim que funciona o workshop da Steam. Criou uma arminha, igual o CS, fez uma arminha bonitinha lá. Você coloca a arminha lá. É mais ou menos isso. Acho que deu para entender para vocês. Então ele vai querer funcionar o workshop no unturned. Eu acho que isso é muito bom, porque se você criar um mapa, divulgar ali e bombar teu mapa, dá muita coisa para você. Acho que dá uma coisa boa para você. Eu não entendo muito bem do workshop para falar muito sobre ele. Mas é mais ou menos isso. Agora falando da atualização 3.7.5.0, veio tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Só essa fritinha que não veio. Aquele dia, galera, eu coloquei um código aqui, um dos itens, das ID dos itens. E até hoje eu não consigo colocar. Aqui não apareceu nada e eu não consigo colocar. Não sei por que, bugou. Mas, o que veio, galera? Vamos lá. Vem a adrenalina, a morfina. Tinha vacina aqui também, que eu devo ter esquecido de colocar. Eu já vejo para vocês. Mas antibióticos, painkillers, vitaminas, tablets, que era para vocês que deixaram melhorar a água, limpar a água. Os rags, porque a bandagem já tem. A dressing, o blood bag. Essa aqui seria uma med kit, que é o suture kit. E veio todas as frutinhas que você faz. Como é que você faz para fazer esse negocinho aqui, amassado? Você vai vir em crafting, vai vir aqui, ó. Supplies. Cada duas frutinhas você pode fazer um remédio desse. Ó. E a mesma coisa com a bandagem. Cada dois rags é uma bandagem, cada duas bandagens é uma dressing. Eu comi uma frutinha dessa, galera, e fiquei tonto. Quer ver? Ó. Invertou meu mouse. Eu viro para a direita, ó. Tá virando para a esquerda. Viro para a esquerda, vou para trás, vou para trás, vou para frente, vou para frente, vou para frente, vou para trás. Só o mouse que inverteu. Então, esse aqui é meio perigoso, né, galera? Ah, eu clico no botão direito para poder usar o botão esquerdo. Ah, Jesus amado. Agora ficou pior ainda. Tá, eu não vou comer todas, porque senão eu posso... Ah, não, beleza. Passou. Vamos ver. Esse aqui. Ah, esse aqui tá normal. Não deu nada. Eu acho que não é pela cor. Nossa senhora, agora eu fiquei loucão, hein? Para baixo, para cima, para cima, para cima. Eu já tinha mostrado isso na atualização para vocês das frutinhas. Mas não é, tipo, acho que a cor da frutinha que vai dar. Acho que é surtido. Não sei se é, porque eu acabei de comer uma rosa e não deu aquilo lá. E agora deu aquele efeito estranho. Vamos ver se eu tomar isso aqui melhor. Meu Deus. Vamos ver como é que funciona os remédios. Quanto que ele cura. Antibiótico cura bastante. Cerca de 40%. Tem aqui, ele cura bastante também. Deixa eu ver se tem a Morph. Pera aí, só um pouquinho. Ah, não foi feita a outra injeção aqui. Que seria a vacina. Se eu não me engano, já tem a vacina. Deixa eu ver o Dressing, quanto é que cura. Ah, curou bastante. Isso que é bom. Beleza, galera. Essas são as atualizações. Acho que a galera vive me perguntando se eu sei quando é que ele vai terminar o mapa Canadá. Eu acho que é esse mês. Eu espero que seja esse mês. Eu espero que ele aumente um pouco o mapa, porque... Eu não sei porquê, mas eu acho que esse mapa tá meio pequeno. Eu não sei. Tá gigante, eu sei que tá grande. Mas eu acho que tá meio pequeno. Eu acho que dá pra fazer mais alguma coisa aqui nele. Então, eu espero que ele aumente mais algumas coisas. Coloque mais cidades, alguma coisa assim. Beleza, galera? Então, se você gostou do vídeo que gostei, se inscreva no canal, se inscreva no canal, Fui! Ah, galera. Lembrando que as ideias estão tudo na descrição, beleza? Fui!